Olá malta, bem-vindos a mais um vlog, estamos em Oliveira do Hospital, tivemos que vir e tratar da nossa caravana que teve um furo e vamos tomar um banhinho para não aparecer lá e matar pessoas na oficina. Até já! Aqui temos novo look. Eu não tenho calções de banho, rasguei os dois. A vida é chata para exploradores de cascatas. Banho arrumado e viemos aqui mudar os pneus. Ou o pneu, vamos ver. O grande trabalhinho dos bombeiros. Estava aqui a ganda labareda e já dominaram isto. Um propósito para os bombeiros. Muito bem. Estamos aqui e vamos dar de fuga. Que isto não há heróis. Mais a varia de perifécias da caminete. O que aconteceu? Acordámos, íamos fazer o nosso cabezinho, sem gás. Porquê? Porque a nossa caminete só leva uma vinha, então nós não temos suplente. Vivemos sempre neste limite da vida louca e já tínhamos esta vinha à bué, antes da viagem. A espanhola, acho eu. E não sabíamos quando é que ela ia acabar. Estávamos mesmo aqui na roleta. Portanto, acabou. Agora, vai ser um bocado chato. Porque ainda por cima achamos que não há aqui sítio perto para comprar. Temos que ir pesquisar só nas coisas. Verem como a vida é difícil nesta caminete. Acordar, amanhã, sem gás. Tem que ir procurar. Depois das perifécias matinais, o André seguiu para comprar gás e eu passei o dia na biblioteca. Ao final da tarde, demos um passeio por Santa Combadão, cidade que não conhecíamos e foi uma bela surpresa, e ainda gravámos algumas coisas. O áudio ficou muito mal porque estava muito vento. Por isso, deixo-vos quase só imagens. Não fazia ideia que isto era tão giro. Nunca tinha vindo cá, Ana. Sinceramente, nós só viemos porque havia a biblioteca e eu tinha visto na net que a internet na biblioteca era rápida. E viemos aqui isto também muito prazer. Muito giro mesmo. Bela surpresa, Santa Combadão. O que estás a fazer? Estou a reparar o nosso espelho da carrinha porque ele estava sempre, quando íamos a andar abaixava, então não deixava de ver por este espelho. O espelho também está todo queimado porque houve umas pessoas que repararam a carrinha e quando soldaram as coisas não o taparam, então ficou todo queimado. Agora tirei o espelho e reparei que atrás também era espelho, então estou a tirar esta cola e vamos ter um espelho novo. Como é que isso vai? O espelho seca para tirar a cola toda, mas olha... Espelho meu, espelho meu. Há alguém mais belo do que eu. Que gata cru. O que aconteceu? O espelho aumenta. Não dá para estar ali. Agora tem que virar tudo ao contrário. Já está colado na piscina. Portanto, o panda teve que tirar isto tudo e partiu-se e mais um dia na caminheta. Situação. O vidro já está. Foi aqui na vidraria Mota Água, atendimento de 5 estrelas. De volta à nossa van, depois de uma manhã de biblioteca, espelho novo, que foi o que o panda esteve a fazer. Estão mal a lav... Estão de água, só o vidro é espelho. Então, como é que foi? Então, fui à Comba Peças, que é uma loja de peças automóveis. A senhora só tinha o espelho completo, mas informou-me que havia a vidraceira em Mota Água, que fazem vidros por medida e eram para aí 10€. E eu fui lá e, claro, que me safaram. Parece um bocado ração de combate. Não parece nada, está com um bom espelho. Então, malta, nós ficámos aqui na área de serviço de Mota Água. E eu vou-vos mostrar aqui a área de serviço, porque é mesmo bem fixe. Apesar de não ter sombras, desta área tem mesmo grandes condições. Afinal vai ser o panda a fazer a tour. Tem 5 lugares com eletricidade, água e tem umas mudinhas para comer. É chato. É por baixo aqui de uma estrada. Para nós não é chato, porque nós dormimos e temos calhaus. Mas, para pessoas que tenham dificuldade em pegar no sono, deve ser chato. Tem um sítio para lavar as cadinhas, que é no mesmo sítio onde vadas a sanita e a água suja. O que eu achei bem engraçado, porque quando estive aqui ontem foi... Veio pessoas que vêm aqui almoçar este parque. Tem aqui um parque ao mesmo lado da área de serviço. E tem um riozinho e tem umas mesas. E as pessoas aqui, à hora do almoço, trazem a marmita e vêm aqui almoçar. Já chegámos aqui ao início do trilho. Mais um dia, mais um trilho. Hoje na Quedas da Água das Paredes. São 7 km de volta. Dizem que a duração é uma hora e meia. Tem várias áreas de piquenique. E o ponto alto desta caminhada é a cascata das paredes. Let's go Malta. Não percam nada. Hoje começámos o trilho. É uma bela hora. Mais cedo. Um quarto faz três. Mais cedo. Mais tarde. Mais tarde, pois é. O nosso relógio funciona ao contrário. Estamos quase a sair das horas piores. Só falta uma hora, não é? Até às quatro. E até às quatro é a hora de mais calor. Mas nós lemos que este percurso é maior... Maioritariamente à sombra. Maioritariamente à sombra. Maioritariamente à sombra. Estamos com sérias desconfianças que a água está quieta. Mas pronto, ainda estamos aqui no início. Pode ser que... Pode ser que não deve haver. Mas pronto, acho que não deve haver. Até final... Tchau. Que lindo! Estão preparados? Ah... Preparados e preparadas. Se alguma marca de calças me quiser patrocinar, eu aceito. Entra em contacto por o Instagram. passenger. Fully in the wild. Fully in the wild. Fully in the wild. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Mais uma informação, nós trazemos sempre nas nossas embalagens, porquê? E aqui há um exemplo muito prático para vocês verem, que este caixote está cheio de lixo, há ali outro caixote que tem lixo no chão. Isto aqui é de difícil acesso para as pessoas, mesmo para as pessoas que vêm apanhar o lixo, vou ter que o carregar pelo menos uns 20 minutos, porque não há aqui sítio para parar os carros, ou seja, o lixo fica aqui, mas alguém tem que o vir buscar, não é? Por isso mais vale não trazer lixo para não se deixar cá. É que o lixo ali é cheio e literalmente a sair por fora, basta um bocadinho de vento que espalha-se por aí. E pronto. Passagem do rio. Chegámos aqui à aldeia. Afinal, esta parte, há aqui uma parte que não é bem à sombra, e o sol está um bocado forte. Sim, mas estamos tranquilos. Estamos tranquilos. Isto para nós, não é, habituados a condições extremas por falta de preparação, não é nada. A tua avaliação aqui da parte final. Esta parte final é um bocado crazy. Assim meio de lado, vamos ver. Então, estamos a um quilómetro depois daquela zona crazy, estamos a um quilómetro também da aldeia das paredes, e aqui há uma alternativa do trilho, que é por ali, não se consegue ler, acho eu, ou não sei, que é em época de chuva, é o que diz, que é mais de 1300, que é por ali. Aqui é parte da dificuldade, a levada, o cabo, porque aqui é bem em Ingrid. Então, queres que há até esta? Confirma, está aqui a fotografia. Pronto. Espera aí. Está um bocadinho com menos água. É normal, também. É verão. Pronto, é bonito na mesma, mas eu admito que estava à espera de... Não sei do que é que estava à espera, sinceramente. Mas mais caudal, isto porquê? Porque pelo caminho nós parámos numas poças mesmo boi fixe, aquela que filmámos e havia mais outras. Nós agora vamos ver lá acima, porque há mais... Então. É boi alta até. Não sei se dá para ver bem no vídeo, já vou tentar filmar melhor. Tem boi pouca água, mas... Talvez, tipo, em Abril, seja mesmo boi fixe para dar umas banhocas, é muito bonito. Vamos agora para a última cascata, aparentemente, e temos uma corda para subir, um outro Rambo. Então, isto deve ser brutal com água. Tipo, no inverno. A mim ficou ali, porque ali é uma zona um bocado complicada de subir. Mas há grande queda de água mesmo. Tirei-me conduzir aqui o rango, para ver se apanha melhor. Já. Agora, vamos a voltar por outro caminho, que era o caminho das chuvas. E pronto, sei que a mãe está-se bem. Estou cansadita. E... Ei, malta. Olha, ficámos aqui neste sítio bem fixe. Ontem. Não sei se vê ali a caravana. Eu acho que não deve estar a aparecer, mas pronto. Enfim. E hoje acordámos aqui, é uma barragemzinha. Muito fixe, não havia muitos mosquitos. Estamos aqui a fazer uma caminhadazinha. Matinal ao meio-dia. E... Vamos ver o que é que vamos fazer hoje. Estamos a analisar aqui a barragem. E vamos dar uma voltinha de caiaque. Vamos encher o nosso caiaque, que é um bocado seca, mas pronto. E vamos dar aqui uma volta à barragem. O nosso caiaque. Malas deslizadas. E vamos nós. Vão aqui as montagens. Estava escondida ali atrás de uma árvore. Agora já está quase tudo à acroba. Agora é que apareceste. Claro. Estou com os truques. Está fixe. Já só falta encher um banco. E a partir daí é a exploração infinita. Dá aí uma voltinha para mostrares que é... A TUNAS! A TUNAS! A nossa capitã A TUNAS está a verificar o estado do barco. Podemos avançar. Vamos nós. Então aqui vamos nós. Capitã, é para onde? Bora, bora. Então, bora. É para a frente? Já filmamos. Está aí quatro vezes. Já filmámos quatro vezes que a GoPro. E agora decidimos arriscar e filmar com a câmera que estava aqui. Dentro da bolsa de tanque. Vamos ver aqui a view. A TUNAS, dá aí uma volta. Para a gente mostrar aqui a view. Um 360. Não, um 360 aqui do rio. A TUNAS está aqui a dar-lhe bué. A TUNAS não permite. Agora vou... A TUNAS, para lá os remos. Tcharam! Não sei se vão ouvir por causa dos remos, mas acho que vão. Também é assim. Sabem que neste canal não primamos pelo melhor áudio. Devemos lá chegar, mas por enquanto é o que temos. Aquela malta que tem as pranchas de paddle ou pedal? Acho que é pedal. E há essas pranchas de uma aguada fixe vir para aqui mesmo. Bem, isto no inverno. A água deve chegar mais ou menos ali. Pelas nossas contas de hidro... Acho que chega a todo o ciclo onde não tem erva. Hidro... hidrográfico. Acho que é isso que eu ouçou. Um hidrográfico. E aí a nossa caminete. Ganda Vista Pan, aqui do rio. Um espetáculo. Agora, se calhar, vamos fazer um resgate daquela bola de futebol. Vamos ver onde é que é o tartávulo. A Ninho está com medo. Mas eu acho que vou conseguir ir lá aqui. Por terra não dá. É muito danger. Vamos a vir aqui ao resgate. A bola. Estão um bocado por dentro. Estão-me a desarriscar, meus pátios. Ai, ai, ai. Oi, 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 oi. Ai, não podemos ir contra isto. Não podemos... Vamos ver a câmera. Ok? Ok. Está a dominar. Está a dominar. Eu é que não estou a dominar a câmera, mas está tudo certo. A bola está vazia. Não está fixa. Vamos leiloar esta bola para os nossos fãs. Esta bola é leiloada, já. Boa. Agora, vamos voltar a remar, porque, entretanto, a corrente mudou. E está contra nós. Ainda assim é mais fácil do que fumar em mar. Uau! Saltou-lhe um peixe, viste? Pronto. Estava a fumar, por aqui, minha princesa. Vamos ver se devemos mais peixe. E assim terminamos mais um vlog. Subscreve o canal. Partilha com os teus amigos. Vamos ver se devemos mais fácil do que 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 se deve